Fala galera, aqui quem fala é o Matheus, a gente vai fazer um novo vídeo de Minecraft, é uma análise, uma nova série do canal, se vocês gostarem dessa análise, podem registrar mais no canal, a análise de hoje vai ser do Minecraft, vamos falar as informações mais curtas e curiosidades nestas extras. Hoje nesse vídeo, começando, Minecraft é um jogo criado em 2011 por Noct, e tem para PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, PS Vita, Wii U e PSP também. Possui um modo golpe, como esses que estão vendo na tela, online ou offline. No modo criativo você pode fazer construções como casas, mansões, uma floresta no meio do mar, uma estação de trem do Nether, uma árvore, um banheiro, um prédio, uma casa de um amigo seu e etc, 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 etc. Além disso, o jogo está entre os dez mais unidos da história do mundo dos videogames, e está em terceiro lugar atrás de Wii Sports e Tetris. O Minecraft até hoje vendeu 72 milhões de cópias, temos também de amigos e inimigos. De amigos temos o porco, a vaca, a galinha, o lobo, que é tanto amigo e tanto inimigo, a lula, lelé, o aldeão, o cavalo, o burro, o mula, é... De inimigo temos o creeper, o enderman, o esqueleto, o creeper, a aranha, o... O nome inimigo, lá que eu esqueço o nome, o zombie baby zumbi, o zom... o esqueleto baby, o zombie pigman, o baby zombie pigman, o esqueleto negão, Aquele lado dentro que eu esqueço o nome, o ghast, o lobos, porque se você atacar ele, ele vai ser seu inimigo. Acho que só esse mesmo. No modo história, você controla um personagem chamado Steve, mas que também pode mudar de skins a partir de DLCs ou até conteúdo gratuito. E além do mais, você pode construir sua casa, viver aventuras no mundo do Minecraft, derrotar o Wither e o Ender Dragon. E além disso, o jogo possui vários biomas. O bioma do deserto, que possui pirâmides, biomas, pirâmides e areias e é o clima mais seco e que não chove. O clima comum, que é o clima da grama, que tem árvores e etc. O clima do gelo, que neva em vez de chover, tem árvores de gelo. O pântano, que é parecido com o pantanal, que tem coisa de pântano. Tem a vitória régia, árvores e também a selva, que tem maiores árvores e o que chove mais e o que tem mais trovões lá. E também adicionaram um por DLC e também um gratuito, que era o de Marshalls, que ficam nas ilhas. As gramas são totalmente cinzas e não são muito grandes, mas tem algumas exceções. E um lá que na versão de celular se pode entrar nas minas. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Se gostaram, gostei. E até a próxima. Falou! 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 Falou!